Bem-vindo a mais um diário de um gozo Hoje eu estou na Casa de Balto Ele está lá fazendo café Oh, parece que eu vou aparecer no diário Hoje vai ser curto Não, parece que é lado Então hoje o diário vai ser bem curto Porque já são exatamente 4h30 Estou terminando de ver o segundo tempo De Inglaterra e Colômbia E hoje eu dormi Nossa, hoje eu apaguei Eu terminei lá de ontem, muito tarde Aí eu Só dormi Sabe, dormi Tentei acordar para ver o jogo da Suécia e Suíça Eu vi o gol da Suécia E só Porque eu dormi Eu dormi e acordava Aí minha esposa chegou para o trabalho Aí eu acordei Aí eu tinha que levar o B para a aula Aí ela levou Aí eu dormi até as 3h e pouco E eu ainda estou com sono Não, Minto Eu dormi até 2h40 Aí eu levantei para tomar banho Para vir ver o jogo aqui Só que daí minha esposa precisou pegar o carro Aí eu comecei a assistir o jogo em casa Aí eu comecei a assistir o jogo em casa E vim para cá no intervalo E aí agora são 23 minutos Segundo tempo E tipo, e daí, né? Hoje a comida Eu sempre gosto de comida, né? Eu não sei ainda Eu acabei de comer uma coxinha, né? Aí eu... Topeira, não gravei Topeira, não gravei Vou levar o pão de queijo em cima E eu comprei um pão de queijo Então foi muito lindo Eu adoro pão de queijo Só que em Curitiba não existe pão de queijo decente Isso aqui é um biscoito de polvilho grande Mas tá gostosinho Hum Então Eu não sei mais o que eu vou fazer aqui A gente vai conversar Vamos jogar um Vamos jogar um game hoje? Vamos Aí se der eu grave Que eu duvido que vai dar Vamos jogar É que eu não quero falar de boca cheia Pega aí Daí a ideia É Hoje como eu não acho que eu não vou fazer muita coisa Por isso que tá mais longo esse take Vem, meu senhor Calma aí Não sei o que vai acontecer Não sei E Aí eu tô vendo o jogo Foi o tênis Foi o tênis Aí não começou Não Para com isso Para isso Me deixa ver o jogo Pessoal é mal É um homem viciado Entra nessa situação Larga esposa, larga amigo, larga qualquer coisa Só não largou o pão de queijo ainda Tudo bem É um jogo E não foi pênalti Foi Foi Fiz O juiz não erra agora E Fiz Mas quando é interpretativo Eles não te chamam É Não vai ser nada Tô dançando pra colombia Só pra ir pra prorrogação Daí eu tô cagando Pra quem erra Foi salta do Vaca Não, foi salta do Vaca Fala alguma coisa Como é que é o nome daquele jogo? Cala, mano Pegando o pé de apoio dele Você lembra que ele jogou na Colômbia Na Copa de 94, cara? Tinha um cabelo Valderrama Claro, pareceu aí E era na época a Colômbia era boa? Não era de 94 Ele aposentou 90 90? 90? Você jogou também, não jogou? Não 94, na Copa Americana? Sabe, a 92 ele jogou na Sula Americana Sula Americana 94, na Copa ele não jogou não Eu não sei se eu termino o vídeo por aqui E Olha que emoção Faltando um minuto pra acabar o jogo Um minuto Dois na verdade Dois minutos pra acabar o jogo O cara empatou Indo pra prorrogação Podendo virar o jogo Tirar a Inglaterra Olha isso, mano Mano, o zagueiro tirou do goleiro, cara Olha lá Não, o goleiro não chegou E o zagueiro não conseguiu tirar Ele fechou o olho Ele tentou pôr pra cima Tinha que pôr pra fora Mano, Copa do Mundo É isso, mano É isso, mano Ae, então Agora estamos em pênaltis Rápido, quanto que dá os pênaltis? Já tá 1x0 pra Colômbia Falcão já teve 1x0, pô Não, mas quanto que dá nos pênaltis? Ah, vai dar 5x4 pra Colômbia 5x4 Eu acho que vai dar 7x6 Pra Inglaterra Que golaço Quadrado Ele parece redondo Mas ele é quadrado Tá, desculpa Que golaço Cara, tá todo mundo Batendo bem pra caramba Agora, o que aconteceu? Que golaço Nossa, tá ali chorando Sola não, neném Olha que golaço Bateu mal pra caralho Bateu muito mal O goleiro foi pro lado errado Mas bateu mal Pegou Pegou Ele bateu melhor que o outro, cara Eu falei que vai dar 5x4 pra Colômbia 5x4 Agora o meu bolinho já era, hein Olha ali que ele pegou Ah, mas vai Que saludinho Perdeu Ia dar quanto mesmo? Não esquece, esquece Mentira Como acredita, tira Mas ele já pode dar 5x4 Que daí eles acertam todos os principais E quando virar de mata-mata Ele perde, fica 5x4 Eu tô achando que vai dar 7x6 O vermelho é pra combinar com o informe dele Que gola feia, mano Sério, mano, que gola feia Melhor pegar com o controle, né Horrível, mano Não gostou? Aquela jabulãe Você tá louco? Mudou também o estilo de bola É, mudou o estilo de jogo Você achatava a bola e fazia assim Olha o Pelos Caraca, que cobrança Não dá pra pegar Essa não dá Não tem com o pé Não tem A do Brasil eu achei bonito A da Alemanha eu achei bonita também Olha onde pegou essa bola, mano Quero ver chutar assim de novo Ele tem que ter responsabilidade E a criatura Se ele errar agora Baca, errou Ele vai bater no meio Quer apostar? Pra garantir, bate no meio e forte Ok Mas pegou muito bem E agora, Inglaterra, hein Representa ou não? Turma contra o goleiro O atacante tá assim, ó No meio com força, filho E pique no centro Ele vai falar pra esquerda Mas dá um passo da direita e pra esquerda Dica e pique Inglaterra, pique no centro Erramos Erramos Moram dois E aí Quem passou? Quem passou? Gol na Inglaterra Inglaterra Gol, Inglaterra Gol, Inglaterra Agora os únicos times realmente da Sua América Sua América Brasil e Uruguai O resto Vazou É, latinos-americanos Então, se eu terminar o diado de um gol Ah, Fred, você só tá vendo os jogos da Copa Humana E ele tá no meio da Copa do Mundo Você quer que eu faça o quê? Só isso Tchau Beijo no seu coração Até amanhã E... Ah, é, cena extra Já acabou? Já acabou Mas peraí Cena extra Tiquei Come Não, pra comer Fala isso Abre a boca Abre a boca Não, mas tira a boca Tô comendo Mas é pra falar isso De boca cheia Boca cheia Não Não Presco Se ele não faz Eu faço Eu sei Nunca Não, você vai cair Não Será que a gente vai cair Não Só pra provar Por que que é o diado de um gol Só nisso Tô comendo Exatamente isso Você não acha que alguém será extra? Cacenso Não Cena extra 2 O que que acontece? Eu chego em casa agora Criança, tá fazendo o quê? Montando o canto de cabeça Montou um lá Montou um aqui Tá montando um aqui Outro aqui Aí eu não sei como é que vai ser E aí eu chego Ah, porque é dinheiro de um gordo Tem pão de creio que eu estou esperando E esse bolo com pouco chocolate Assim, aí você fica Ah, nossa Olha como que é o bolo é Diário de um gordo E tchau Outro 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 Outro